Eu sou de um milagre, transforma minha vida pelo estado Vai ser porque eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelar o mundo Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos Quando aquela terra remunerou Depois de vários dias eu tenho que viver É se não há outro que possa acontecer É que o mundo está o seu nome enquanto morrer É preciso um canto de um milagre Depois a minha terra deixava pelo nome A minha história resucitava os meus sonhos Eu sou de um milagre, transforma minha vida E mais comunidade E mais comunidade E mais comunidade É que o mundo está o seu nome É que o mundo está o seu nome É que o mundo está o seu nome É que eu tenho que viver Eu sou da minha vida preto só Eu sou da minha vida preto só Eu sempre me rompei todos os dias Estão tentando ser contado em alegrinha Lembrando que meus olhos não sentaram A casa não roubiu a sua voz Toda a minha vida preta me rompeu E depois de quatro dias ele é meu ver Mas se não há outro e volta a fazer Aqui no mundo está o seu nome de novo poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha perna E chave a meu foco E a minha história Resolita o seu nome Revolve a minha vida Que faz um milagre Revolve a minha história E chave a minha vida Jesus e também Tu é a minha vida A força e a minha vida E o meu amor 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 Eu sou a minha filha, que vai me dar aqui. Eu sou a minha filha, eu sou a minha filha, eu sou a minha filha. Eu sou a minha filha, que vai me dar aqui. Eu sou a minha filha, que vai me dar aqui. Eu sou a minha filha, que vai me dar aqui. Me dou-me até esta hora Me chama Pai agora Ressuscita-me Aleluia, glória a Deus Até tocar o céu Nos louvando a Deus De fé ainda bonificando as vivências para Deus Oh, Senhor, Senhor, receba a nossa coração, Pai Receba a nossa coração Vamos embora Vamos embora Aleluia Até tocar o céu Até tocar o céu Agora vamos tocar o céu O mundo de Deus Aleluia Vamos te adorar Grande do Teu nome, Senhor Somos a geração do novo, ó Somos a geração do Senhor Que tem cação A geração do Senhor Que busca o Teu fez pelo mundo Somos a geração do Senhor Que tem cação do céu Somos a geração do Deus Obrigado Que tem cação do céu Amém É o lugar, 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 o lugar. É tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se arrepender e chamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade, de uma vida de cidad, é tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar. É tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar. É tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar, é tempo de se levantar e adivinar. 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 E curando o pé Até tocar o cego E curando o pé Geração que renuncia ao pecado Graçando ao pecador Geração que abre mão de nós Por causa do Senhor Geração que não poderá ter Para ter Geração que arrependam Geração que buscamos Até tocar o cego Graçando ao cego Geração que não poderá ter Geração que não poderá ter Geração que não poderá ter Até tocar o céu Até tocar o céu Geração que não poderá ter 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 Amém. 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 Senhor r favorsas a Deus. Nós te bendizemos Senhor. Amém. Amém. Desceba a nossa graça a paz e a Deus do que Deus quer adorá, que Deus quer adorá, que Deus te deselenei, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém. 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 Aleluia 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 Ainda vamos perguntar mais como é que vamos terminar No final desse dia eu vou te dar a bênção Poder nos deus 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 Aleluia! Aleluia! Pergunte as suas mãos no santuário Minha poder Seja o meu povo Seja o meu povo Aleluia! Seja a honra Seja a glória Seja o meu povo Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Abraça o seu irmão ali. Amém. Aleluia. Abraça ele. Vamos falar junto bem-nos de geração que abro a boca e o papel do Sodoma, não é isso? Vamos lá? Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça e respondece-te o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Amém. Os senhores são em ti, levante seu rosto e te dê a paz. Todo o povo que Deus diga, amém!